Eu não sei se meus vizinhos sabem que eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? De repente eles nem sabem. O cara tá discutindo sozinho dentro de casa, mano. No mínimo, eles acham que eu tenho problema de múltipla personalidade, esquizofrenia ou algo do tipo. Porque além do cara falar alto sozinho, ainda são personalidades múltiplas, né, mano? Essa moça, ela simplesmente arregaçou no argumento e vocês com certeza vão concordar comigo. Olha a pérola, hein? Obrigado aí a quem me marcou nessa postagem. Mas vamos lá, vamos ver o conselho dessa moça aqui, ó. Débora dos Santos, ela. Se não tem condições, não namora. Mas peraí, acho que aqui é o único problema, não há mulheres. Porque assim, quem não tem condições pra namorar? São vocês que não trabalham, querem arranjar homens que têm que ter condições. Eles trabalham. Uma coisa que você não faz. Aquela caatinga que estás a cheirar, de manhã quando acordas, você tem que procurar um homem pra te dar o dinheiro pra comprar o desodorizante. Mas afinal você só acorda, só respira. Por que você não procura um emprego? Você não ganha o teu dinheiro digno? E você paga esses pequenos tapixos? Tratar do teu cabelo, tratar das tuas unhas, comprar os teus pensos, o teu desodorizante. Você não trabalha, mas você quer uma peruca. Custa não sei quantos zeros a direita. O homem não tem a obrigação de trabalhar pra ti. Você arranja um namorado e você já afirma que você tem este direito. E que ele tem a obrigação de te sustentar, de pagar os teus caprichos. Vai lá trabalhar, vai lá ganhar lá juízo. Os homens começaram a se dar conta que realmente ele não tem obrigação nenhuma de sustentar a namorada que ele arranja. Ele dá se quiser. Você é mulher, vai trabalhar. Homens, vocês estão de parabéns. Não paguem coisa nenhuma. As mulheres é que têm que começar a ter condições pra namorar com vocês. Tem que vir já organizadas. Depois você só acrescenta. Mas não por obrigação, mas porque você quer. Se não tem condições, não namora. E aí, que pedrada aí, meus queridos. Que pedrada aí, mano. Minha querida, qual o nome dela? Débora dos Santos, minha querida. Aqui, ó. Uma salva de palmas, meu querido. Traga um Oscar pra essa Débora dos Santos aí. Você tá de brincadeira, né, mano? Rapaz, na boa. Tapa de luva de pelica, meus queridos. Na elegância total. Completamente elegante. E minha mãe, que tá aí na live, inclusive, ó. Dona Roberta Luísa Dílio. Meu irmão. Dona Roberta Luísa Dílio começou a trabalhar. Eu já falei pra vocês. Começou a trabalhar com 13 anos, meu irmão. Porque a minha mãe tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu avô, mano. Pai dela, né, no caso. Minha mãe tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu avô. Começou a trabalhar com 13 anos ajudando minha avó a costurar roupa, tá ligado? Com 13 anos começou a ganhar o dinheirinho dela. Porque tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu avô. Aí, mano, vem essas cocotas aí, porque é cocota. Na boa. Olha só. Mulher que quer ser sustentada pelo namorado é cocota, mano. Toda cocotinha ali. Ai, meu querido. Você que pague minhas coisas. Pagar o quê, minha querida? Você que pague um gargaflex aqui, minha querida. O que você tá pensando? Não vê você com essa história de pagar coisa aqui não, minha querida. Quer você na fila do pão pra querer que eu pague coisa? Você não ouviu aí o conselho da moça, minha querida? Se enxergue nesse mundo, criatura. Que negócio de pagar coisa? Você que arque com seus problemas, minha querida. Você que pague seu cabelo. Você que pague sua unha. Você que pague seu beiçamento labial aí. Levantamento de jambra. Que história é essa, minha querida? Eu lá quero saber desses seus problemas estéticos. Aí você que fique bonita. Quem mandou não nascer bonita? Já devia ter nascido bonita. Se não nasceu, você que se vire sozinha pra ficar bonita, minha querida. Eu não tenho que arcar com essas despesas, não. Meus vizinhos hoje devem estar achando que eu sou louco, né, mano? Meus vizinhos devem falar assim, mano... O rapaz, ele esqueceu de... Eu não sei se meus vizinhos sabem que eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? De repente, eles nem sabem. E aí, nesse momento, o filho deve estar falando, né? Aí, mãe, ó. O rapaz aí, ó. Esqueceu de tomar o remédio dele. O cara tá discutindo sozinho dentro de casa, mano. Meus vizinhos... Meus vizinhos devem achar que eu sou o maior louco, mano. Ó, no mínimo... No mínimo, eles acham que... Que eu tenho problema de múltipla personalidade, esquizofrenia... Ou algo do tipo. Porque, além do cara falar alto sozinho... Ainda são personalidades múltiplas, né, mano? É, me perdi já no assunto. Ah, tá. Mas, enfim, gostei... Gostei muito bom aí dos argumentos dessa moça. Vou tentar convidá-la pra uma live aqui. Porque, brother, essa que é a parada. Tipo assim, o homem, ele não tem... Vocês viram o que ela falou? O homem não tem obrigação nenhuma. Principalmente se tratando de namorada. Mano, que, mano, é bancar namorada, brother? Que história é essa, rapaz? Muitas mulheres vêm com essa... Com esse argumento, mano, pífio, tá ligado? Que eu não sei de onde que tiraram. Tão pensando que tão em... É nem 1950. É que 1950 a parada já tava desandando, mano. Tão pensando que tão em... 1800, tá ligado? Que o cara tem que ficar ali cortejando. Ai, minha querida. Joga o casaquinho no chão na pocinha d'água pra ela não sujar o pé. Mano, dá licença, tá ligado? Tentinho como? Bota o casaquinho, né, mano? Na pocinha d'água ali pra ela não molhar o pé. Cadê o nosso brother? Bom dia, meu neném. As ideias, mano. Algumas tão pensando que tão em 1810, mano. Só pode. 1810 que o homem tem que ser esse cara. Mano, as mulheres não são mais tradicionais como antigamente. Então, por que o homem tem que ser tradicional? Dá licença, mano. Educado, cortês, etc. É uma coisa. Agora, paspalho, mano. Ficar rastejando, pedestalizando, dá licença, né, mano? Demais essa moça. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, Aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.